Olá, bom dia! Bem, nesse vídeo agora eu vou falar sobre jogos de terror. Calma, gente! Eu sou meio cagona, então acredite em mim. São jogos que vão dar aquele suspense, mas não vai deixar ninguém de cabelo em pé. Porque é um jogo de terror muito forte, só quem tem um coração forte, né? E eu sou um pouquinho hipertenso, então não é bom, não. Então, os jogos de terror são jogos que tem monstro, tem suspense, mas dá pra digerir, entendeu? Não é um brinquedo assassino da vida, eu odeio aquele filme, tem um medo danado. Por favor. Então tá. O primeiro jogo que eu recomendo a vocês é o Dead Rising 2. Eu tenho um vídeo aí embaixo que eu falo desse jogo, eu sou apaixonada por ele. Eu tenho o DVD, né? O PS4. E eu tenho o jogo deles. Eu comprei por R$50,00 numa loja, porque ele não é lançamento. Então o valor dele tá bem acessível. Isso é nota 10, né? Eu, México Economia, inclusive agora, em julho de 2020, que muita gente tá, né? Segurando as ondas aí pra não gastar muito. Dead Rising 2, cara, ele tem um custo-benefício espetacular. Primeiro porque ele lembra o Resident Evil. Resident Evil é um jogo muito mais divulgado, muito mais famoso, que sofreu aí altas alterações em sua jogabilidade. Eu gosto muito do Resident Evil, os primeiros lá, o número 1, que é da casa, né? O número 2, que é o Leon e a Ada. Eu tô dizendo esses antigos, Playstation 1, Playstation 2, ou seja, os primeirões, né? Eu gosto do Resident Evil 3, eu não gostei muito. A jogabilidade já mudou um pouco em relação ao 2. Eu gosto muito do Resident Evil 4. 5. O 4 já sofreu uma alteração na jogabilidade. O 5 acompanhou essa alteração. Agora, o Resident Evil 6, ele sofreu totalmente uma metamorfose da sua jogabilidade. Eu não gostei. Eu não gostei do Resident Evil 6. Achei que a jogabilidade dele, a estrutura do jogo, totalmente diferente, eu não gostei. E os outros, depois, foram seguindo o do 6, né? Foram aprimorando a estrutura do 6. Então, eu cheguei a comprar esse Resident Evil 2 remasterizado, que é baseado naquele antigão lá, todo poligonal, que eu adorava, que tinha o Biohazer 2 também, né? Eu prefiro aquele original, o antigão, porque esse remastered eu também não gostei. O remasterizado, o atual, que tá caríssimo, por sinal. Eu comprei por 250 reais, então não é barato, porque ele é lançamento. E a estrutura dele eu não gostei. Por quê? Pra trocar roupa, pra ter armas novas, você tem que comprar expansão. E a expansão também não é barata. Então, o jogo base, você vai jogar com o Leon. Você vai seguir a estrutura do Resident Evil 2 original. O cenário realmente tá espetacular, tá impecável, parece um filme. O boneco em si tá menos poligonal. Ele parece mais humano, né? O PS4 deu uma recauchutada aí nas imagens dos jogos em geral. São jogos muito mais realistas, certo? Só que, pra ter roupa nova, arma nova, tudo é expansão. Tudo tem que comprar. O Conno Exile também tá entrando nesse esquema aí. Tudo tem que ser comprado. Eu já não gosto. Eu não gosto de gastar muito. E você comprou o jogo base, aí fica um monte de coisa pendente. Entendeu? Ah, o Leon com a roupa tal tem que comprar um patch, 50, 70. E como você vai ver, o jogo sai por quase 600 reais. Né? É complicado. Então, não recomendo o Resident Evil 2 Remastered, pela situação econômica. A minha não é muito favorável, então, eu sou autônoma. Então, não recomendo aí pra maioria das pessoas, da realidade brasileira, né? Agora, o Dead Rising 2, ele vale muito a pena, porque ele é baratinho e é um jogo. Olha, ele acontece. É um protagonista, é um anti-herói, é um motoqueiro. E ele acontece, o Dead Rising 2, dentro de um shopping. Só que esse shopping, ele não é só parte de loja e corredores. Ele tem vários pavilhões, vários prédios, tá? Inclusive, o prédio central não é prédio, é um grande parque. Então, são vários cenários. Não tem como você enjoar do jogo. Ah, ele passa o tempo todo dentro do shopping, não. Tem pavilhões que parecem shoppings, tem pavilhões que parecem, é, tipo, aquela cidade lá que tem jogos de azar. Eu esqueci agora o nome. Você pode jogar máquinas de azar, você pode jogar pôquer, você pode jogar aquele lá, a roleta, você pode jogar na roleta, entendeu? Tem, cara, um jogo que tem vários cenários variados, pra todos os gostos. E é bom que a gente não se entendia, porque é tanta coisa pra explorar, são tantos pavilhões, é tudo desbloqueado. Você não precisa comprar pet. Ele é um personagem que interage com as lojas. Se você quiser entrar dentro de uma loja, você pode entrar. Primeiro, você pode quebrar o vidro da loja, pode entrar na loja. Se for uma loja de roupa, você pode vestir as roupas que estão dentro da loja. Se for uma loja de comida, você pode comer a comida que tem dentro das lojas. Quanto a armas, você não fica preso a revólver, a metralhadora, a rifle, que nem o Resident Evil. Ah, tem que ter munição. Você pode usar praticamente tudo do cenário como arma. E isso eu acho super legal, eu adoro o jogo, que te estimula a criatividade. Eu gosto de jogo que não limita, e ao contrário, ele amplia a nossa criatividade, a gente dá liberdade total de escolha. E o Dead Rising 2, ele é isso. Olha, primeiro é um jogo que é cheio de missões. Aparece lá, você tem um computadorzinho, o seu personagem, né? E vai aparecendo na tela as missões. Se você quiser fazer as missões, beleza. Se você não quiser fazer, você pode... Entendeu? Você pode ficar simplesmente andando pelo shopping, você pode ficar passeando pelo parque, você pode ficar andando pela praça. A única coisa que você tem que fazer, que não é opcional, senão o seu personagem, ele comete suicídio. Porque, é claro, a cidade toda transformada em zumbi, isso é até aceitável, né? É deixar a filhinha dele morrer. Ele tem uma filhinha que tá contaminada com o vírus, e ele precisa ficar dando pra ela um remédio, uma vacina. E aí, essa vacina, você tem tantas horas, que essas horas demoram bastante, não é algo chato, que toda hora tem que ficar dando vacina nela. É algo bem tranquilo, são 24 horas, mas essas 24 horas duram bastante tempo, dá pra você explorar o jogo tranquilamente. Que você tem que comprar esse remedinho dela, tá? Ou então, tem muitos cenários que tem esse remédio. Aí você pega, vai lá, aplica o remedinho nela, acabou aquilo ali, você faz o que você quiser do jogo. Você vai pra shopping, você vai pra parque, aí o relógio lá avisa, olha, tem que botar a vacina na sua filha. Aí você pega lá a vacina, bota nela, e canta pra subir, vai lá passear, entendeu? Você pode, ó, vestir as roupas das lojas. Eu costumo brincar muito, meu pai e minha irmã ficam assim, essa garota não tem jeito. Porque eu sou muito criativa, sou muito brincalhona, então eu boto muito roupa feminina nele. Então fica engraçado aquele cara musculoso, peludo, com um vestidinho florido. Porque eu gosto de brincar, eu sou uma pessoa bem humorada, eu gosto de... Sou meio palhaça, então eu gosto de palhaçada. Então eu boto geralmente um vestidinho colorido nele. Mas você pode botar roupa de cowboy, pode botar roupa do Kill Bill, tem roupas lá, tipo Chuck. Tem várias roupinhas que você vai achando nas lojas, você pode botar nele. Bota sapato, pinta o cabelo dele, botar óculos, chapéu. Cara, é um jogo espetacular e praticamente tudo pode virar arma na tua mão. Você pode pegar um banquinho que ele pode virar uma arma pra você matar um zumbi. Então você não fica preso, a pistola, a rifle, nada disso. Eu uso tudo arma do cenário mesmo, quero nem saber. Eu não lembro se você pode escolher nível de dificuldade, mas cara, o Dead Rise é muito tranquilo. Muito tranquilo, tem zumbi pra caramba. Se você ver um vídeo sobre esse jogo no YouTube, você vai se assustar, porque é muito zumbi. Mas o nível do que ele é zumbi é muito tranquilo. Você dando uma porrada ou duas, ele já cai. É muito tranquilo. E o seu personagem tem a vida muito grande. Então mesmo que eles mordam, que eles te ataquem, é muito difícil você morrer. E ele pode se alimentar, diferente do Resident Evil, que é tudo First Iron Spray, ou ervinha verde. Até hoje eu estou tentando entender que erva é essa que dá vida. Ou combinação de ervas. Diferente do Resident Evil, o Dead Rising 2 pode se alimentar de tudo que tem no cenário. Torta, pizza, macarronada e por aí vai. Bala, jujuba, o que tiver no cenário ele pode usar para recuperar a própria vida. Muito tranquilo. Não precisa comprar patch nenhum, não tem expansão nenhuma. O jogo já vem inteirinho, tudo liberado pra você jogar. Espetacular. E o trajeto fica bem livre. Se você quiser fazer as missões ou não, fica a seu critério. Tem um jogo, se você não gosta de boneco, de ver o boneco e o cenário, você gosta de primeira pessoa, eu recomendaria a você, que é um nível também bem tranquilo, O Dead, e é tema de zumbi também, Island. Esse é em primeira pessoa. O Dead Island. Ele é em primeira pessoa. É um jogo espetacular, uma jogabilidade fácil. E os cenários também são maravilhosos. O Dead Island é o cenário que acontece no resort de alta, aqueles resortes chiques, certo? Sabe aqueles resortes chiques? Que só gringo, grão fino que vai? Pois é, o Dead Island tem um resort desse como cenário. É um resort lindo. Muitas praias, casinhas. E o melhor de tudo, o Dead Island, você pode entrar nas casas. Você pode explorar o que tem dentro das casas. Você pode pegar os itens que tem na casa. Você pode formar as suas próprias armas, criar suas armas. Você pode melhorar o seu personagem. Diferente do Resident Evil, o Dead Island e o Dead Rising 2, Aquele que tava antes escrito aqui, Você upa o seu personagem. Conforme ele mata um zumbi, ele cresce de level. Ele cresce de nível. Então o seu personagem fica cada vez mais forte. O Dead Rising 2, o meu personagem, ele tava praticamente imortal, cara. Eles mordiam, ele não tava nem aí. Pode chupar sangue, não tem problema nenhum. Porque ele já tava muito evoluído. Ele tava com nível 45, se não me engano. Então ele tava com tudo ótimo, né? A vida, a vitalidade, a agilidade, ele corria rápido. Entendeu? E o Dead Island também. O seu personagem vai melhorando. Então isso é bom. Porque o que acontece? O seu personagem fica mais resistente. E se torna cada vez mais difícil de ele morrer. E consequentemente voltar ao jogo, né? Ai, voltar a fazer tudo de novo. Então o Dead Island é um jogo também que eu digo pra vocês. O cenário é lindo. É uma floresta. Tem muita praia, sabe? Você pode nadar na água. Você pode... Tem uma parte da praia que tem uma ponte assim de madeira. Tem umas casinhas lindas. Tipo aquelas casas de ressorto. Tem um hotel super chique. Que você entra, sabe? Tem alguma coisa. O Dead Rising tem mais zumbi. Esse tem pouco zumbi. Ai você entra no laboratório, sabe? E no hotel lá você pega dinheiro, pega os itens. Você não tem dificuldade de achar itens pra sobreviver. Entendeu? E é super legal. E também não tem expansão nenhuma. Você não tem que pagar a mais pra ter acesso à parte do jogo, essas coisas. Eu acho que o Playstation 4 agora tá sendo muito mercenário cobrando essas expansões. E esse jogo como Dead Rising 2 não tem essas expansões. Em detrimento do Resident Evil Remastered, que tem muita expansão e é muito caro. Então fica aí, gente. As minhas dicas de jogos de terror. Ah, desculpa, gente. Eu esqueci. Apaguei. Não é sci-fi. É de terror. Horror. Tá, gente? Deixa eu corrigir aqui. Por favor. Me perdoem. É porque eu gravei sequenciado. Aqui, ó. Horror. Tá? Então jogos de horror. Tá? E o tema aqui é tipo Walking Dead. É zumbi. Tá? É o jogo de terror que eu gosto. Tem outros. Outros temas. Assombração e tal. Eu prefiro esses. Tá? De zumbi. Que é o Dead Rising 2 e o Dead Island. Eu recomendo a vocês. Resident Evil 2 eu já não faço propaganda não. Não gostei não. E se você gosta de jogo de assombração, tipo jogo de terror japonês, Dead Rising também tem, Dead Island, eu acho que tem pra computador. Tá? Dead Rising eu não tenho certeza. Mas Dead Island, se você tem computador, ele tem pra computador. Agora, o jogo de horror e suspense, quem gosta de assombração, espírito, essas coisas, eu recomendo a vocês. Isso é pra computador. O nome do jogo é... Fatal Friend. Tá? Esse jogo tem pra computador. Fatal Friend. É um jogo que a personagem é uma asiática, uma japonesa. E os cenários são extremamente asiáticos. São orientais. Você vai entrar muito em dojos, em casas tipicamente japonesas, asiáticas. Aquelas casas tradicionais de Hokkaido, né? O Fatal Friend. E é em primeira pessoa. Isso eu tenho que falar. É que nem o Dead Island. É em primeira pessoa. O Dead Rising 2 é aquela que você dá pra ver o boneco. O Fatal Friend, o Dead Island 2, é em primeira pessoa. Ou seja, você só vai ver a mãozinha da personagem. Ela tira fotos, né? De espíritos. E aí, ela vê os espíritos através da foto. Então, é um jogo que fala sobre assombração. Tá? Se você gosta desse tema, eu super recomendo esse jogo. É um jogo com psicológico muito bom. Uma história muito boa. Eu não costumo gostar de jogos de assombração, mas esse eu gostei. Então, é uma história muito bem elaborada. E que motiva a gente a querer saber qual vai ser o final. Né? Muito legal. E o último, daqui a pouco eu vou gravar. Que é um jogo que fala sobre simulador de realidade. Se quiser, veja o próximo vídeo e acompanhe. Um grande abraço a todos. Bom divertimento. E bom relaxamento aí pra vocês. Um grande abraço. E aí, eu vou gravar.